A inauguração teve a presença de autoridades como o prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, e também o governador do estado, Beto Richa. Ele falou sobre a importância da educação e destacou a Unicesumar como parte importante nesse processo. É das instituições de ensino superior que mais investiram no Brasil, das mais conceituadas, está ranqueada entre as universidades que oferecem o ensino de qualidade em todo o Brasil. E ficamos felizes por ser uma universidade, uma instituição de ensino superior paranaense. Para o reitor Wilson de Mato Silva, oferecer um ensino de qualidade é essencial para o presente e para o futuro. O primeiro retorno nosso é formar pessoas para vencer na vida, pessoas para ter sucesso. O restante é ao longo do tempo e nós não estamos plantando escola para uma geração. Nós estamos plantando campos excelentes, com estacionamento, segurança, amplos, porque isso vai ficar para gerações futuras, usufruindo disso que nós estamos fazendo no presente momento. Ainda de acordo com o reitor, nos próximos anos, a Unicesumar deve crescer ainda mais. Estamos implantando praticamente um polo por dia, já chegamos a 250 polos, chegaremos a 300 polos até o final do ano, ano que vem devemos chegar a 500 polos. e estamos organizando para, até o meio do ano, começar um campus presenciais na cidade de Campo Grande. Já pedimos os cursos, o governo já está autorizando, estamos à busca de espaço físico para podermos implantar esse campus lá. A expectativa é grande e, segundo o diretor do campus em Londrina, os alunos podem esperar qualidade. Nós já estamos com praticamente mais de mil inscritos para o vestibular agora em dezembro, dentre esses 21 cursos que nós estamos ofertando no presencial aqui em Londrina. E agora, antes do término do ano, a prefeitura está viabilizando a doação de 17 mil metros quadrados do terreno onde nós estamos, na frente onde nós estamos, para poder ampliar. Isso é um significado e um respeito que a cidade de Londrina, que os órgãos públicos têm visto a vinda da Unicesumar, contribuindo no aspecto social e na educação. São 22 cursos de ensino presencial, 6 cursos da modalidade de híbrido e mais de 60 cursos de ensino à distância. Ao todo, vão ser aproximadamente 1.700 vagas oferecidas para o ano 2018. Para o prefeito de Londrina, Marcelo Bellinati, os benefícios para os moradores da cidade vão além da educação. A chegada da Unicesumar também faz aumentar a geração de empregos. Só tem palavras de agradecimento à Unicesumar e esse momento marca uma nova virada na cidade de Londrina, mostrando que a cidade continua a crescer, se desenvolver e vai ter cada vez mais um rumo para o futuro cada vez melhor.